Uma enfermeira está dirigindo o carro e ela vê uma criança sozinha na estrada. Ela, Carly, de 25 anos, para o carro e vai ajudar a criança. Essa é a enfermeira, Carly. Inclusive, o que ela faz? Liga para a polícia e espera no local com a criança. Enquanto isso, enquanto ela espera a polícia chegar, a enfermeira decide ligar para a cunhada. E ela avisa a cunhada, olha, vou me atrasar, olha o que aconteceu, estou passando na rua, vi uma criança, chamei a polícia, estou esperando as autoridades chegarem para levar a criança embora, daqui a pouco eu chego. Ok, só que algo estranho acontece. A cunhada escuta um grito e, em seguida, a ligação cai. Quando, finalmente, os policiais chegam, a Carly não está mais na estrada. Os policiais encontram apenas o carro e os pertences pessoais da enfermeira. Ela desaparece misteriosamente. Dois dias depois, Carly aparece sozinha na porta da casa dos pais. O que aconteceu com esta mulher? Onde ela estava? Onde ela ficou nesse período, nesses dois dias? A correspondente do Balanço Eral, na Flórida, Tina Roma, tem as informações. Balança. Um caso cercado de mistério. Esta mulher, desaparecida há dois dias, voltou para casa a pé, em estado de choque. Carly Russell, de 25 anos, disse ter parado para ajudar uma criança que vagava na estrada e foi sequestrada. A estudante de enfermagem havia acabado de sair do trabalho por volta de nove da noite e estava a poucos quilômetros de casa quando ligou para a polícia avisando que havia encontrado um menino de fraldas vagando sozinho em uma rodovia no Alabama. Ela foi orientada pelos policiais a ficar com o garoto até a chegada de uma viatura. Enquanto esperava, Carly ligou para a cunhada. As duas conversavam quando supostamente ela foi ouvida gritando. Depois, um forte barulho de carro acelerando, antes que a ligação ficasse em silêncio. O carro de Carly foi encontrado pelos policiais minutos depois, abandonado, com a bolsa, o celular, uma boina e uma peruca que ela usava no momento em que saiu do trabalho. Toda a área foi vasculhada sem sucesso. Um detalhe chama a atenção. A polícia não recebeu qualquer relato de criança desaparecida. Carly apareceu na casa dos pais 48 horas depois, a pé, sozinha, e tinha dificuldade para respirar. Ela foi levada a um hospital e recebeu alta no dia seguinte, quando foi entrevistada pelos investigadores. Autoridades acreditam que o menor tenha sido usado como isca. Mas especialistas em tráfico humano dizem que essa não é uma tática comum. Os pais de Carly se recusaram a fornecer detalhes sobre onde a filha ficou nestes dois dias e qual o estado físico dela. Disseram apenas que ela lutou pela vida e que a investigação está em andamento. Que história, hein? Ou ela foi vítima de criminosos que depois acabaram liberando ela e usaram a criança como isca. Ou não tem criança nenhuma, ela inventou a história. Eu também acredito que não tenha criança nenhuma, porque encontraram um carro com todos os pertences dela. Tudo. E ela chega dois dias depois, em casa, sem saber o que aconteceu, sem contar nada. Ou ela teve um lapso de memória, ou ela foi fazer alguma coisa e não queria que ninguém ficasse sabendo. Vai entender.